Olá amigos do Rio Grande Rural, nesta semana nós teremos uma programação muito especial. Confira os destaques. Na região de Porto Alegre, produtos derivados de cana-de-açúcar surgem como alternativas de renda para os agricultores familiares. Agroindústrias familiares da região de Juí recebem certificação de qualidade. No município de Itati, número de agroindústrias familiares registra um aumento. Processo de produção do suco de uva integral e os tipos disponíveis no mercado. Produtores do litoral norte cultivam açaí palmeira jussara como forma de preservação da mata atlântica e incentivo à agroindústria familiar. E a produção do açaí chega nas escolas municipais da região. Vamos aprender a fazer batida de banana com açaí, que é servida na merenda escolar. Você também pode assistir o programa na íntegra, pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.t.br. A Emater entra na sua casa pela TV.